Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos no canal JRP para as Artísticas. No vídeo de hoje a gente vai estar aprendendo a fazer esse papel corte e recorte, bandeira do Brasil. Dando aí continuidade a série de P para bandeira de país e dessa vez é a bandeira do Brasil. Ela é toda vazada, só não essa parte aqui, ordem e progresso, ela já não é vazada. Toda essa parte aqui, estrela, toda ela é vazada, menos aqui. A rabiola também é trabalhada, fiz ela toda coloridinha na cor da pipa. Espero que vocês gostem desse tutorial, é um modo diferente, uma técnica nova, que eu estou apresentando para vocês aí no canal. E vamos lá aprender a fazer esse tutorial corte e recorte, bandeira de país, Brasil. Essa bandeira do Brasil, eu vou riscar ela nesse papel de craft, ele está medindo 54 por 54 centímetros. Dividi ele ao meio, e risquei aqui o formato de uma brete de 70 centímetros. Nessa parte de cima da folha, eu marquei 1 centímetro de bainha. Nessa lateral aqui, está medindo 1 centímetro e meio. Já adiantei esse círculo aqui do meio, e essa faixa aqui, eu já fiz também o nome aqui no meio, só para estar adiantando o vídeo mesmo. Para fazer esse círculo aí, eu utilizei o compasso aberto em 13 centímetros e meio, posicionei ele no centro do papel, e fiz o círculo dele completo. Para fazer essa marcação aqui, do meio do círculo, eu risquei esse pedaço de papel aqui, só fiz uma meia lua nesse papel, posicionei ele um pouco acima do meio inclinado, e fiz o risco, a primeira linha de baixo. A de cima, eu peguei uma medida aleatória, ela vai dar mais ou menos 3 centímetros, posicionei mais para cima, e fiz o segundo risco. Essa faixa aqui ficou mais ou menos com 3 centímetros de largura. Já para fazer esse triângulo, posicionei a régua nessa primeira linha de cima, e vou marcar 21 centímetros. Marquei os 21 centímetros, vou só fazer um risco, de fora a fora. Vou marcar mais 21 centímetros, nessa parte de baixo. Feito essas 4 marcações, vou só ligar esses 4 pontos. Já fiz toda a marcação no papel, agora vou estar reforçando esse nome, ordem e progresso. E na sequência, já vou fazer essas estrelas do meio. A bandeira do Brasil, ela já está toda riscada nesse papel. Vou pegar esse retalho de folha verde aqui. Como eu não consigo fazer essa parte toda aqui do papel, com esse pedaço de retalho, eu vou fazer uma parte dele, na sequência eu faço a outra parte. Vou posicionar ele aqui, rente a linha. E vou fazer o contorno dessa peça aqui. Já fiz o contorno desse primeiro pedaço de folha. Vou colocar essa daqui, por cima dessa outra, e vou estar cortando duas peças. Como foram cortadas duas folhas, no caso eu vou ter duas peças, uma peça para cada lado. Vou fazer esse mesmo processo nas outras folhas. Vou estar cortando o círculo azul, a faixa branca. Já vou cortar essas estrelas para estar aplicando também. Na sequência, já vou colocar o plástico por cima desse papel aqui que a gente riscou. Os papéis de seda que eu vou usar para fazer essa folha já estão cortadas. Inclusive as estrelas aqui também já estão cortadas. Vou começar a aplicar a cor a partir do branco. Seguindo do amarelo, o verde e no final o azul. Agora eu vou fazer toda essa marcação aqui em volta do amarelo. E vou estar cortando no estilete. Apliquei o branco e o amarelo. Vou aplicar o tom de verde. Está faltando só o tom de azul. Vou estar fazendo as marcações. Na sequência, já venho colando essas peças azuis. As letras que eu cortei e deixei separadas estão aqui. Vou estar aplicando e finalizando esse papel. O papel da bandeira do Brasil ficou pronto. Esse aqui é o resultado final. Se você gostou desse tutorial de hoje, deixa o like para fortalecer o canal. E você que ainda não é inscrito, se inscreve. Deixa seus comentários. E vamos lá para o próximo vídeo. Fui!